Quero Te Falar 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 Quero Te Dizer Do Que Deus Quer Fazer Por Você Quer Te Ajudar Quero Te Compreender Mesmo Assim Sem Você Merecer É O Amor Do Senhor Que Te Envolve Ameniza Tua Dor É O Amor Do Senhor Que Transforma O Mais Vivo Pecador Deixe que o amor de Deus invada Deixe que esse amor inunde o Teu ser De Alegria De Alegria Sem Fim De Prazer Quero Te Falar 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 De Alegria Quero Te Falar 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 O que é isso?